Música Apesar do jogo do Brasil, os vereadores de Rio Branco não deixaram de trabalhar nesta terça-feira. A sessão começou duas horas mais cedo. A atenção às pessoas portadoras de necessidades especiais foi um dos assuntos em debate. Como nas demais sessões, em dia de jogo da seleção brasileira, a Câmara de Vereadores iniciou o expediente mais cedo. Por volta das 8 da manhã, os legisladores abriram os debates e, posteriormente, a apresentação de projetos. Problemas no transporte público foi um dos temas em discussão. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, o vereador Marcelo Juca, expôs reclamações de portadores de necessidades especiais que não estão tendo a atenção devida quando precisam dos veículos adaptados. A reclamação é que das quatro combis que tem para atender essas pessoas, somente duas estão funcionando e uma precariamente funcionando sem a segurança devida. Então, estamos cobrando porque as empresas têm incentivos imensos. Agora, recém tiveram vários incentivos aí. A própria prefeitura está investindo na mobilidade urbana, enquanto que os empresários não estão dando aquilo que é direito para essas pessoas. A pessoa com deficiência também foi defendida através de uma proposta de emenda à lei orgânica apresentada pela vereadora Eliane Sinazic. Ela sugere que os servidores públicos municipais com filhos deficientes tenham o direito de trabalhar somente meio expediente. Segundo a parlamentar, em outros municípios do país, esse benefício é garantido e a alteração da lei orgânica faz justiça às necessidades dessas famílias. Servidores públicos municipais que têm filhos deficientes e que têm uma dependência muito grande precisam pagar empregadas, precisam pagar outras pessoas para tomarem conta. Quando se tivesse essa redução de 50% na sua carga de trabalho, ela poderia deixar essa pessoa dependente, esse seu filho com uma pessoa da família. E o restante do dia, do seu horário, poderia se dedicar a essa criança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti